Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboide e estou um pouco fatigado de exercício, mas já já passa, com sede ali, gastei aqui um pouco daquela comida que eu tinha guardado mas ainda tem duas ração de cachorro e um salgadinho, os dois livros já foram lidos de mecânica e sobrevivência então eu consigo upar bem mais rápido essas duas habilidades agora e talvez agora já valha a pena eu começar a andar no modo de busca o modo de busca ativado e eu preciso de água também, então eu já posso agora andar com o modo de busca aqui tranquilão e aí tudo que eu for encontrando eu já vou ou descartando ou pegando eu vou em direção àquela outra casa que tem o carro lá perto, porque eu preciso tomar água urgente estou bem desidratado já, passei ali do segundo estágio mas é que se você parar para pensar, a sede tem um estágio gigante, que é esse aqui que é o segundo estágio, é gigantesco mas não dá para ficar abusando não não encontrei nada nesse caminho até aqui opa, olha aí e aqui eu sei que é galhos, então eu simplesmente descarto olha o tanto de XP que deu só nessa encontradinha aqui olha o zumbi aqui, nem me viu hello toma, toma toma, não dá nem tempo dele virar mas eu estou com um dano sem vergonha, né estou com dor nossa, tanto zumbi, do nada do nada, sim vou dar um pinotinho para cá e matar eles aqui apesar de ficar por aqui com eles, com esse dano que eu estou atualmente, é sacanagem, né vou tentar pegar aqui um de cada vez só para ver se eu consigo matar em um golpe só não, não rolou fica aí, tia 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 eita pomba eu tomei um trupico aqui sai daqui, tia caramba, o bicho me mordeu socorro que maldito, mano eu tomei um trupico ali do nada toma ixi, Maria me derrubou tomei um arranhão ali, hein sai para lá toma sai para lá toma sai para lá vai, mano, morre o meu arranhão de graça olha a velocidade de swing estou sangrando deixa eu colocar uma bandagem aqui eu vi árvore se mexendo ali atrás mas acho que foi só impressão, né dropou alguma coisa aqui relógio vou desmontar rapidão mais algum relógio desmontar agora eu estou com os bônus aí, então vale muito a pena tá, vamos já colocar a gasolina aqui eu entrei no último estágio da sede já, mano eu preciso ir beber água só colocar aqui adicionar tudo aqui essa gasolina pronto deixa eu pegar água vamos lá deixa eu tomar aqui um um drink um gole, né na banheira limpinha a água da banheira fica tranquilo vamos encher uma garrafa de água deixa eu ver qual que é que está enchendo tá, essa aqui encheu vai ser a minha principal então já vou favoritar ela e as outras vai para dentro da mochila aí, beleza deixa eu tomar alguma coisa para a doura agora vou dar um gésicozinho e... o que mais? putz fumar? não vai adiantar nada fumar eu acho mas vou fumar, vai agora que eu estou com o livro lido de sobrevivência eu posso upar aí minha habilidade de de procurar os itens eu vou conseguir basta quer ver vamos fazer um teste quanto eu consigo de XP deixa eu ver deixa eu sair da área residencial aqui aqui já opa vamos ver quanto vai dar aqui eita achei um item raro aqui olha olha o quanto de XP vai dar copo de vidro nove de XP tinha mais um item aqui né cadê aqui ó mais um aqui ah o óculos não vai dar nada quero o óculos do zumbi deixa eu ver aqui olha lá já está na metade já 41 deixa eu dar um rolezinho aqui que aí quando eu achar o livro aqui já achei mais um o que que é galho pode descartar tem zumbi aqui ó ou era eu não era eu aí você pega uma área descampada assim ó essa bola aqui que tem em volta de mim aqui ó é ela que está dando a distância que eu consigo encontrar itens então se eu for fazendo zigue-zague numa área descampada assim sem intercalar né a área dessa bola aqui eu consigo verificar uma área bem grande ó está vendo ó dificilmente eu vou encontrar um item do lado de cá ó porque a bola ali do de encontro né a área de encontrar itens estava pegando essa área aqui ó então eu vou andando assim intercalando e aí eu vou encontrando itens bom só queria encontrar apesar que minha chance de encontrar opa que isso quem chamou vocês deixa eu fechar aqui bom eu estou descansado só estou em pânico né mas acho que dá acho que dá manter eles assim na fila única assim ó sai tio sai vai lá mano é quando ele sai da fila única é complicado aí agachou beleza bom quando acerta ó deu um pulo bonito agora hein caramba quem viu o louco deu um pulo de atleta ali aí quando ele estiver em linha reta aí quando ficar dois um do lado do outro aí azeda assim ó assim que eu quero toma 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 aí já está tirando trinta e cinco já sessenta e três passa por aqui ficar em pé já porque já não adianta mais ficar agachado né aí caramba o problema é quando eu não acerto os zumbis quando eles não me acertam né nessa agachadinha que eles dão quando eles não me acertam eu não acerto eles também esse que é o problema mesmo ele estando marcado como verdinho não é 100% de garantia que vai acertar o hit né mas é por causa de distância tá não é por causa de chance de acerto não deixa eu botar eles aqui em linha reta de novo não é porque eu estou matando crítico um já foi próximo beleza 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 nice tranquilo peraí os dois estão um do lado do outro ó fila única ae garoto beleza esse morreu próximo ok nossa só hit bonito hein oia oia coisa linda é isso que eu quero gente essa é a ideia desmontar aqui o reloginho nossa já tenho 3 sucatas eletrônicas já comigo nada de comer nada de vestir tá bom vamos lá vamos continuar meu modo de busca então aí como eu estava falando do modo de busca né tem as 3 modalidades né que é o modo de busca em pé que você consegue é limpar uma área maior mais rápido né tem o modo de busca agachado né é que você ganha mais 10% né e tem o modo de busca agachado na verdade ele não precisa nem tá agachado eu acho que acho que é só tá no modo de mira né deixa eu ver se é isso mesmo ó se eu colocar no modo de mira que segurar o control aqui ó é isso mesmo ó não precisa tá agachado não no modo de mira você pode só tá agachado no modo de mira você pode só tá em pé olha lá ó você ganha mais 33% de chance de encontrar item andando dessa forma aqui ó então é só que você cobre uma área bem menor porque ele anda bem devagar então se for opa ali ó aí ó aí ó vem ó frutinhas Isso vai dar bastante XP 15 Você é louco, eu vou upar aqui a Sobrevivencialismo, vamos ver se eu acho mais alguma coisa Aí, ó, encontrei uma pedra agora Aí eu vou descartar Upei e coleta já, ó Já upei o nível, ó, já achei mais uma coisa Uma caneca, quanto mais raro o item Mais XP dá, vou descartar, tá? Uma xícara eu não quero 8.98, ó, mais item Tá vendo? Só no modo de mira, ó, mais um ali, ó Descartar o galho O que é aqui? Ó, já achei mais um Pega aqui a frutinha Descarte isso aqui Aí, ó, já, mano, é muito rápido Deixa eu ver aqui como é que tá É... Olha lá, ó, 150 Já tô com 40, já Só nessa andadinha aqui, menos de um minuto Olha só aí, ó, que bacana, ó, encontrei um brinquedinho Um ratinho, qual é a chance De encontrar isso aqui no meio de uma floresta? Olha lá, o brinquedo de gato, ó 8.98 de XP Olha o quanto já tá Atualmente, ó Minhas habilidades aqui, ó Pimba, olha lá, ó 92 já 92 e é 2 da tarde ainda Dá pra finalizar isso aqui, tranquilo Aí, prontinho, ó Vou upar agora, ó Assim que eu colocar aqui, descartar Pimba Upei a coleta já pro nível 2 São 5 e 10 da tarde Pra mim tá ótimo, tá? Pra mim isso aqui é o suficiente Porque aí quando eu achar o livro 2 Eu já leio ele direto já Tá? Não precisa ficar guardando ele Eu já leio logo de uma vez e E bola pra frente, ó Usa aí só essa área aqui, ó Pra fazer a coleta E só girando aqui em volta A chance de coleta Ela vai resetando, né? Conforme você vai passando por uma área Mas no meu personagem Ele tem vários traços Que atrapalham, né? Na coleta Por isso que ainda demorou um pouquinho Mas podem ver que foi Bem rápido, assim No jogo foi bem tranquilo Pra conseguir Deixa eu voltar pra essa casa aqui Que vai começar a anoitecer Essa casa aqui Ou a minha, né? Essa casa aqui é 2 andares, né? Mas não tem mais Porque eu ia pra lá Até mesmo que nem tem mais água lá Não é precisaria começar a fazer Coleta de água e tal Mas Voltar aqui, ó Essa casa aqui é bem segura Bem tranquila Tem cama Tá tudo certo Só vou beber uma água Encher A garrafa d'água Perfeito Tudo certo aqui? Tem alguma coisa no chão? Maquiagem, perfume Cadê o quarto? Aqui, ó Quartão de boa Vamos chamar no ronco, né? Chamar no ronco Eu podia já andar Já com o martelo E a serra Já na mão Pra começar a upar Essa carpintaria aí, né? Seria bem interessante Eu já começar a dar uma upada Nessa carpintaria Deixa eu largar aqui Essa mochila A respeito dos frutos Desconhecidos aqui Né? Se a gente achar A revista do Do herbalista A gente consegue Reconhecer todos esses frutos aqui Ou então atingindo Eu acho que atingindo É... Deixa eu largar isso aqui no chão Atingindo... Como é que é o nome, Pomba? Atingindo culinária nível 7 Se eu não me engano Fazer uns exercícios E aí no outro dia A gente já volta Bom, vamos lá, galera Eu tava pensando aqui Acho que eu vou começar Deixa eu liberar isso aqui Começar a liberar espaço Na mochila Acho que eu vou voltar De novo lá em Dixie Né? Aproveitar aí que eu dei uma upada aí Na coleta E tal Deixa eu desmontar essa TV aqui Tá? Desmontar, né? Vai que Desmontou Conseguiu nada Cara, é um inútil Na desmontagem Deixa eu começar A livrar minha mochila Aqui de peso Que eu quero Voltar lá em Dixie Mas não vai dar Pra voltar de carro Eu acho que esse combustível Aí é pouco Deixa eu largar Todas essas coisas lá O fósforo Eu vou deixar comigo Beleza As garrafas Eu vou puxar só Essa garrafa aqui Pra cá Que eu vou fazer um molotov As outras deixa comigo ainda Isso aqui sobe O que mais que sobe? Linha Lápis Munição Rifle E tal Tudo sobe Menos a vitamina Tudo vai pro Pro carro Perfeito Pra quanto foi meu peso agora? 7.63 É porque eu também Não tô com o cara equipado Aqui, né? 7.11 Vou me encher aqui Uma Uma garrafa Que eu quero fazer um Um molotovzinho Enche uma garrafa Ué, mas não é essa Que eu peguei O que aconteceu? Desequipar Ué, ele encheu O 0.37 Da garrafa Foi isso mesmo Que eu tô vendo? Que estranho Deixa eu rasgar aqui Umas roupas aqui Vou fazer um Um molotov Garrafa de gasolina Ih, não dá pra fazer Garrafa vazia Ué Eu cancelei A retirada Do combustível O que que eu fiz aqui? Eu tô com dor O que que eu tô com dor? Acho que é dos exercícios Peraí Retirar gasolina Encher 1 Vamos ver o que vai acontecer aqui Qual que ele vai equipar Na mão Ele não encheu nada O que ele tá aprontando aqui? Criar molotov Ah, agora eu posso criar um molotov Acho que ele vai pegar o conteúdo De duas garrafas E vai fazer um molotov Aqui, ó Uma garrafa de gasolina Vamos ver Qual que ele vai pegar Pra fazer Ué, já fez Entendi nada Não entendi nada Vamos adicionar a gasolina de volta Certo? E passar tudo Pra dentro da mochila Só a garrafa de água Aqui não O restante fica tudo comigo A chave de fenda Eu vou ficar comigo também Eu já tenho uma no carro Tenho um isqueiro Tenho dois fósforos na mochila Ok, o coquetel Tá bom Beleza Vou largar esses panos aqui Essa linha aqui também Seria interessante Deixar ela no Porta-mala do carro Lembrando que as coisas Podem cair do porta-mala do carro Tá Interessante Ficar esperto aí Que Vamos lá Deixa eu pegar esse gerador agora Já vou colocar ele dentro do carro também Pronto Eu não posso pôr ele no porta-mala Mas eu posso colocar ele no banco do carro Olha aí Largar no assento esquerdo dianteiro Ele vai ficar aqui Nesse banco aqui Eu não posso trocar ele de banco Só posso pegar ele na mão de volta E acabei de fazer cagada Onde eu joguei isso? Ah, tá na minha mão de volta Vamos colocar ele de novo no banco Coloquei ele na mão de novo Duas da tarde Tá, vou deixar tudo aqui Tá tudo certo Tudo tranquilo E agora eu vou voltar lá em Dixie E tentar encher mais umas garrafas de gasolina Eu tô levando o Molotov Pra dar uma limpada lá Que eu quero também aproveitar E pegar a comida que tem lá naquele Naquele posto lá Tá, então pra não perder tempo Quando chegar lá eu volto Porque aqui eu só vou ter que ir andando mesmo E já era Quando chegar lá eu retorno Bom, já tô chegando aqui Né Uma caminhadinha aí tranquila Tô com sono já Mas a minha ideia aqui é Mano, é limpar a área lá do posto lá Dar uma olhada naqueles carros em volta Né E voltar com gasolina Tá, a minha ideia é exatamente essa Eu preciso pôr gasolina o suficiente no carro Pra que eu possa Rodar com segurança Né Pra que eu possa rodar de maneira confortável Vamos tentar juntar essa galera Deixa eu já equipar aqui o bichão Deixa eu equipar o Molotov aqui Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Equipar na mão primária Certo Aí, boa E aí o que eu faço agora? Agora eu posso apertar o F aqui, né Pra equipar o O isqueiro Só que ele já equipa já aceso, né Deixa eu dar um pinotinho aqui E aí eu taco o Molotov ali, ó Limba E aí os zumbis vão ter que passar por aqui Né Opa, apaga o isqueiro Tem que apertar o F de novo, tá Não esqueça Passar aqui, ó Que já vai estourar ali o Molotov Estoura? Ih, falhou Molotov Aí, obrigado Pronto, resolvido Agora é só Juntar esse povo aí Qualquer zumbi que tem Nesta área aqui Tá Puta, é sete horas da noite, mano É mó rolê pra chegar até aqui, né Vamos aplicar Aquela limpeza bonita Agora aqui Vambora Bom, só tá faltando mais esse aqui Acho que esse aqui dá pra dar conta No pé de cabra, né Deu pra dar uma limpadinha Aqui foi bem tranquilo, né Aqui a região de Dixie Aqui, ela é uma região De média densidade, né Ela não é totalmente densa Amassar esse zumbi aqui Pronto, resolvido Uma gravata Tudo certo Eu já vou ir direto Pro posto de combustível Pra loja de conveniência Na verdade Eu já estou no posto de combustível, né Vamos ver o que tem de bom Pra nós Aqui dentro Opa Aí sim, hein Aí eu já gostei já Do que eu vi aqui Toma Comida Comida que você quer? Toma Ursinho de goma Eu vou ir clicando em pegar tudo Depois a gente Depois é que dá pra ir puxando, né Dá pra ir puxando na manhinha aqui Muita tranqueira, né Muita caloria Salgadinho Nice O que mais tem aqui? Nada Temos alguma coisa aqui Nada Freezers Geladeiras Tudo vazio Ok De gelo aqui Tá Vazio também Essa banca aqui VHS Aparentemente nenhum deles é de Tem um zumbi aqui, ó Estou escutando É, nenhum deles é de Videoaula, né Mais salgadinho Muito bom Top Mais salgadinho Eita Estourei Ok Refrigerante Eu vou amassar esse refrigerante, hein Beber tudo Já fica com a garrafa disponível Já pra pôr combustível também Tem um zumbi batendo em alguma porta Eu não sei qual que é Porque não dá pra Pra ver direito Mas peraí que a gente já vai Garrafa d'água Eu não quero O que que tem aqui? De bom Ah, é atrás do balcão Essas portas, tá? Não tem nada aqui Sacola vazia Não tem nada 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 Saco de lixo Saco de lixo Venha O que que nós temos aqui? Ó, tem uma porta aqui Vamos dar aquela Abre e fecha, né? Aparentemente vazio O que que temos aqui? Vassoura e o que? Vassoura e pano rasgado Mais nada E me fechei pelo lado de dentro Tá escutando zumbi batendo Então é aqui, ó Tinha zumbi batendo aqui Não tinha? Tava escutando Paint, escova de dente Vamos tomar aqui uma água Apesar que eu nem preciso, né? Eu acabei de tomar um refri inteiro Só encher a garrafa d'água mesmo Preciso comer Que eu tô com No segundo estágio da fome Eu vi uma cama ali Olha a impressão minha Fechar essa cortina aqui Tem uma cama aqui, mano Só que não dá pra dormir aqui, né? Não com essa porta Arrebentada aqui O que que nós temos aqui de bom? Fechar essa cortina também Tem nada Nada Boa, bicho É, tinha um zumbi batendo Mas ele sumiu Porra, se essa Se essa porta aqui Não tivesse sido estourada Eu dormi aqui Eu dormi aqui Mas vamos lá Vamos pegar o resto do combustível Que tem ali naquele Naquele carro branco Lá do outro lado Né? Porque ainda sobrou combustível aqui Pra quem lembra Né? Uh, caramba Tem zumbi ali Mas tá bom Consegui limpar A loja de conveniência Essa era a ideia Deixa eu até comer alguma coisa aqui O que que eu tenho? A lata de ração de cachorro Vou abrir ela E vou amassar ela inteira Né? Porque ela é muito pesada Ela pesa 800 gramas A gente já se livra dela Nenhum zumbi me viu Come tudo E na sequência Já manda um antidepressivo Já por cima Por cima de tudo Pronto Amassado Ó a minha força Você é louco 11 O cara é forte mesmo Tá, agora eu consigo com calma Pegar esse cara aqui É esse cara que eu tava vindo atrás Vamos ver se tá limpo Ninguém me viu Ok Vamos retirar a gasolina Enche tudo Agora sim Vai mano Putz, ficar de costa pro lado dos zumbis É embaçado Tá enchendo Duas Três Ele põe na mão E depois ele enche Quatro Acabou, né? Acabou Peguei tudo Nenhum zumbi me viu Tá tranquilo Vamos arrastar essas garrafas de gasolina pra cá Agora eu tenho bastante gasolina Caramba, esse carro tava Bonito na foto de combustível Será que tá aberto o porta-mala? Não Fechado Acho que se eu entrar os zumbis vão ouvir Uma coisa que muito me interessou Tá trancado Deixa eu ver aqui Uma coisa que muito me interessou É que tem uma caminhonete da polícia ali Normalmente Dá uma pausa aqui Ainda tem combustível Eu não tenho como carregar Ele ainda tem Caramba, ele ainda tem 7 pontos de combustível ainda nele Esse carro tá 81% Mano, ele tem bateria Tem tudo esse carro Esse carro tá pronto pro uso Condição 94 Mas qual que é a qualidade? Ó, a qualidade do motor É 53 Não é um motor bom Não é um motor bom Os melhores motores Que você vai encontrar em termos de qualidade São os motores de veículos oficiais Tipo viatura de polícia É... Ambulância Né? E tem uma viatura ali em cima Que eu vi que parece que ela tá novinha Se ela tiver no esquema Deixa eu despausar aqui Alguém ouviu? Não Se ela tiver no esquema Eu vou lá dar uma olhada nela agora Na manha Tem zumbi aqui dentro? Tem lá na frente Putz, tem um zumbi ali Tem mais de um Tem dois Caramba, eu passei por aqui ainda Aqui é um muro alto, né? É, aqui é um muro alto Será que eu consigo me livrar desse cara aqui? Deixa eu equipar aqui meu pé de cabra Vamos tentar, vai Que aqui eu tenho visão da frente inteira, né? Vou tentar mandar ele pro chão Aí, boa 36 38 45 Ok Aqui é um muro alto Então minhas costas aqui tá garantida Aí, boa Deixa eu pisar em cima dele e bater na cabeça Se eu acertasse, né? Boa Tá, vamos lá Vamos tentar chegar Na picape lá Que ela muito me interessou Olha ela aqui, ó Ela aparentemente tá zerada Tem zumbi aqui? Não, tá bem tranquilo Será que tá aberta? Tá aberta O que que tem no porta-mala? Pausa, Marcelo Pra ir com o porta-luva Tem um isqueiro Ok Uma carteira Lenço Mapa de luz Viu Maquiagem Por que que tem uma maquiagem dentro do É uma viatura, né? Isso aqui Ah, é do É do posto de combustível É do posto de combustível isso aqui Ok Pegar o isqueiro Beleza Tá, no porta-luva não tem muita coisa A chave não tá aqui É Sem a chave fica complicado Minha chave complica tudo Vamos ver o que tem no porta-mala Não tem abertura de porta-mala, né? Porque Mas dá pra ver que tá sem bateria E que o motor Não, o motor não dá pra saber como tá Mas eu tenho que abrir o capô Pra saber como é que tá o motor Vamos lá Vamos sair aqui Alguém me ouviu? Não, tão tudo paradinho lá Vamos dar uma olhada aqui Opa, me ouviu sim Pô, tá aqui o cara A mina Já caiu Nice Eu adoro o pé de cabra Vai Só no kengo Tô no nível máximo de cansaço E quebra as pernas mesmo Dá aquela conferida Tá vindo mais um Não, não viu Não viu Tá Finaliza Liquida a fatura Vamos ver esse porta-mala aqui Opa É o que eu tava precisando Não é não? Nossa, três, mano Três galões de combustível Acho que eu consigo carregar os três Deixa eu ver como é que eu fico aqui Um Dois Três Consigo carregar os três Tá, agora vamos ver o estado desse motor Vamos ver o estado desse veículo, vai Pô, esse aqui Qual é o tamanho do porta-mala? Eu nem vi 51 Não, mano Putz, o cara me mordeu Ai Ai Ai, cai, cai Cai, maldito Mais alguém? O cara me mordeu, mano Ainda bem que não machucou Aí arrancou um teco da minha roupa Tem 51 De espaço No porta-mala desse carro Vamos ver como é que ele tá de motor Geralmente tem qualidade alta, né Essas viaturas assim Vamos ver como é que tá a qualidade desse motor 76, ó 76 Né? A qualidade do motor nunca dá pra Pra mexer, tá? A qualidade do motor Ninguém consegue consertar o motor Mas a qualidade você não consegue mexer Não tem nada de combustível Hum Tá Tá, peguei bastante comida Peguei bastante combustível Vambora Voltar, passar ali Pegar o O combustível que tá naquele carro lá Né? Que sobrou 7 lá De qualquer maneira eu não tenho a chave do carro Então nem adiantava, né? Tem bateria também A bateria dele tá boa A bateria desse carro aqui tá boa Ele tá em ótimas condições Mas eu não tenho a chave Né? A chave pode tá aqui no chão Em algum lugar em volta, né? Ou dentro de casas Acho que a mecânica agora é dentro das casas Próximas aos carros, né? Não sei se ainda dropa Dos zumbis Vamos lá Vamos tentar pegar a gasolina Encher tudo, vai Vai, mano Galão de combustível Droga Vai pra lá, tia Eu te vi, viu? Você não é malandrona assim, não Você não é Tá com essa moral toda, não Espero que só venha ela Porque eu quero tirar esse resto de combustível que tem aqui Que vai ser muito importante pra mim Retirar Encher tudo Vai Agora vai, né? Vamos ver Vou reencher o 1 inteiro Vai encher o 2 E vai encher o 3 Brabo Pronto, acabou Passa pra cá Fiquei pesadíssimo Passa pra mochila dos deuses Ó 9.93 No mesmo assim Ainda fiquei pesado Vamos ver se eu equipar o pé de cabra 9.13 Dá pra mandar uma garrafa de gasolina pra dentro da mochila Mano, essa mochila é muito roubada Olha isso Olha isso Isso é louco Eu tô voltando com muita coisa daqui Eu não vou arriscar mais não, tá? Apesar que já já vai amanhecer, viu? Não sei não, viu? Se eu não arrisco Vou fazer o seguinte Finalizar esse episódio por aqui Né? A gente se vê no próximo episódio Senão vai ficar muito grande E aí a gente continua exatamente desse ponto aqui Tá? Que eu vou dar mais uma luteada aqui em volta E no próximo episódio a gente volta com tudo isso pra lá E ver o que faz com o furgão A gente se vê lá Valeu Deu bom, hein? Falou! A gente se vê lá A gente se vê lá